De volta com o Bande Cidade, olha, a rodovia dos Tamoios segue interditada desde as 4 horas da tarde devido ao acumulado de chuva. Essas são imagens ao vivo do quilômetro 58, onde inicia-se o bloqueio, muita fila já de carros. O bloqueio acontece do quilômetro 58 ao 81, no trecho de serra, e ainda não há prazo para a liberação. A medida é preventiva por risco de queda de barreiras e ocorre sempre que o índice pluviométrico ultrapassa os 100 milímetros. Nas últimas 72 horas, os motoristas que precisam acessar ou deixar o litoral norte têm como rotas alternativas as rodovias Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga. E na SP50, a estrada que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, uma queda de árvore, complica o trânsito nesse momento na altura do quilômetro 109. As informações foram enviadas por ouvintes da Bande Vale FM ao programa Repórter das Estradas. Apesar do bloqueio que a gente vê aí na imagem, os motoristas que passam por lá nesse momento dizem que é possível acessar a continuidade do caminho na estrada. E a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta que indica pancadas de chuva, intenso índice de descargas elétricas, fortes rajadas de vento e quedas de granizo entre amanhã e sexta-feira aqui na nossa região. Os acumulados de chuva podem chegar aos 110 milímetros. A Defesa Civil do Estado, durante esse período de chuvas intensas, emitiu um boletim meteorológico de terça até sexta-feira, com a previsão de muitas chuvas para a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Campos de Jordão. É importante que a população fique atenta durante esse período, com principalmente locais de alagamento e inundação, evitando esses locais. Porventura, as pessoas que moram em área de risco, como próximo à encosta, próximo a barranco, é importante que qualquer alteração de terreno notifique a Defesa Civil do município, entre em contato com o usuário de segurança, verifique água barrenta descendo com muita velocidade do barranco, rachaduras dentro da sua residência, inclinação de postos, de árvores. É muito importante que as pessoas, verificando qualquer alteração nesse sentido, saiam de suas residências, vão para o local seguro e sigam as orientações dos órgãos de segurança. E São Sebastião, no Litoral Norte, informou agora há pouco que já está em estado de alerta, devido à chuva que cai na cidade nesta segunda-feira. Confira agora os detalhes da previsão no mapa. Chove em Monteiro Lobato, nesta terça-feira, máxima prevista de 22 graus na Serra da Mantiqueira. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 27 graus. Guaratinguetá marca 29 graus de máxima amanhã. Queluz, no Vale Histórico e São José do Barreiro, registram máxima de 28 graus. Faz 28 graus de máxima amanhã também em Ilha Bela e São Sebastião, no Litoral Norte. Hoje fez 28 graus em Cruzeiro. Nesta terça-feira, as chances de chuva continuam. Pode chover a qualquer hora do dia na cidade. Máxima prevista de 27 graus. Faz 27 graus de máxima também em Taubaté, nesta terça-feira. Chances de chuva também em Ubatuba, com máxima esperada de 27 graus. Os bombeiros de Jacarei ainda procuram por um rapaz desaparecido desde ontem, quando tentava atravessar o rio Paratei, na região do bairro 22 de Abril. Ele estava a cavalo quando entrou na água e não conseguiu sair. O corpo de bombeiros foi acionado ainda no domingo à noite, pelos funcionários do Aras, onde o jovem trabalhava. Mas devido à falta de visibilidade, as buscas só foram iniciadas hoje. Casos de afogamento também são comuns nessa época no Litoral Norte. Em 2019, 13 pessoas morreram afogadas nas praias do nosso litoral, que registrou ainda cerca de 1.500 salvamentos. Neste ano, três mortes já foram registradas por afogamento. Os bombeiros recomendam que os banhistas devem optar por locais com guarda-vidas, além de respeitar a sinalização que indica perigo no mar. Verão combina com praia e aqui no Litoral Norte, esta é a época em que elas ficam lotadas. E por isso, aumenta a preocupação dos bombeiros com os afogamentos. Acidentes que podem ser evitados com simples cuidados. Nós recomendamos que as pessoas procurem se banhar em praias que sejam guarnecidas, por guarda-vidas do corpo de bombeiros. Caso a praia não seja guarnecida, nós recomendamos que observem se tem placas de sinalização. Caso não haja placa de sinalização, a recomendação é ficar com a água até a cintura. Geralmente, se você ficar com a água até a cintura, não vai ter problemas. Na praia de Maresias, um dos principais destinos para turistas na região, as placas de alerta estão ao longo da faixa de areia. Entre os perigos, a força da correnteza, os buracos e os bancos de areia. Em 2019, foram 13 mortes por afogamento no Litoral Norte. Foram mais de 1.500 salvamentos realizados pelo grupamento dos bombeiros marítimos. Somente nos primeiros dias deste ano, três pessoas já morreram vítimas também de afogamento. Conversando com o grupamento dos bombeiros marítimos, eles disseram que os principais vilões para este tipo de ocorrência são a falta de conhecimento sobre as correntes marítimas e, principalmente, o uso do álcool. A bebida alcoólica causa grandes problemas, não só pelo afogamento e pelo mal súbito. Então, a pessoa, além de perder os reflexos, ela perde os reflexos naturais dela, então ela acaba entrando e se afogando, como também ela pode vir a ter um mal súbito na água, vomitar, passar mal, e isso acaba gerando um afogamento secundário, que nós chamamos. Guarda-vidas ficam a postos e prontos para atender a qualquer chamado. Durante um afogamento, o grupamento dos bombeiros marítimos tenta chegar até a vítima no menor tempo possível. Todos são treinados para estar socorrendo uma pessoa em situação de risco e ele acaba se tornando o salvamento muito mais fácil para o bombeiro e dando um socorro muito mais rápido também para a vítima. Ou seja, em casos que uma praia é muito distante, nós demoraríamos por terra de demorar cerca de uma hora, uma hora e meia, já com a moto aquática a gente chega com um tempo de resposta muito maior, 20 a 30 minutos. Noções de primeiro socorro são importantes e feitas de maneira correta. No caso de um atendimento emergencial, pode vir a salvar vidas. Primeiro nós abrimos as vias aéreas, colocamos a nossa pocket para poder fazer a ventilação na vítima, para jogar oxigênio e faremos então as massagens, as compressões cardíacas, no 30 por 2. Caso não tenha conhecimento técnico suficiente para saber se ela tem pulso ou não, não faça nada. Não faça nada porque se ela tiver pulso e você fizer a massagem, você pode gerar uma fibrilação, pode gerar uma parada nessa vítima. O programa Bande Entrevista dessa semana trouxe como convidado o secretário-executivo do Consórcio Litoral Norte, Gustavo Monteiro. A instituição reúne as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga. O objetivo é fomentar o turismo para que a atividade seja rentável durante todo o ano e não apenas na temporada de verão. Entre as propostas do consórcio, um pacote que inclua roteiros integrados em todos os cinco municípios. Vamos entender. A ideia da regionalização vem quebrar um pouco essa fronteira. Então a nossa ideia é que um município dê a mão para o outro e fale, olha, você está passeando no município vizinho, quero convidar você para trafegar na região como um todo. Não é que eu quero que você venha para o meu município, eu quero que você viva uma experiência em que a fronteira não seja importante, e sim que seja importante a experiência. Por exemplo, vou fazer um mergulho. Não importa se o mergulho é em Bertioga, se ele é em Ubatuba, se ele é ilhabela, ele quer fazer um mergulho. Onde você quer fazer um mergulho, o que você quer viver da sua experiência, você pode escolher. Você tem uma série de opções pelo litoral. Então acho que a ideia é o turismo dê a experiência. Eu quero ir para o sol e praia, não quero ir para um município. Eu quero ir para uma região que atenda essa minha experiência, meu sonho de viagem que eu preciso fazer. Gustavo, você é um profissional do turismo, com grande experiência, e sabe que, infelizmente, o que o Elcio falou, a questão do ego das cidades, que são pequenas, elas existem. Você acha que é possível vencer? Já se começa um processo? As novas cabeças, já tem uma geração nova entendendo essa questão regional? Sem dúvida. Eu acho que vocês têm toda a razão, a gente tem uma herança dessa forma. Agora, os novos profissionais, os gestores de turismo, os cinco secretários, eles já vêm com uma consciência, com uma filosofia, justamente de quebra dessa concorrência. Eles estão enxergando a região como complementares. E são eles que têm me dado autonomia para conseguir trabalhar e fazer integração, justamente porque eles estão com a cabeça pronta para isso. Eles têm uma visão macro-regional. Eles estão entendendo a política do atual governo, que é justamente o turismo regional e macro-regiões. Eles estão entendendo que isso vai fomentar o turismo e vai trazer para cada município um crescimento que, isoladamente, eles não teriam. O programa Band Entrevista tem a apresentação de Cláudio Nicolini e é exibido sempre aos domingos, às oito e meia da manhã. E a partir da semana que vem, começa a série com os prefeitos da nossa região. O primeiro convidado é o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Então, não se esqueça de ligar na tela da Band Vale no próximo domingo, às oito e meia da manhã. Depois do intervalo, um passeio pelo sítio do Picapau Amarelo, em Taubaté, cenário de uma das mais famosas histórias criadas por Monteiro Lobato, o local guarda a sensação da infância de anos atrás, com brincadeiras ao ar livre. Hora certa para vocês, 7h11. Continue com a gente em instantes e estamos de volta com o Band Cidade.